Pausa aí, mas caiu, né? Boa tarde, boa noite e bom dia E paz pra quem tá em paz com Jesus Cristo Ali nós tínhamos feito, né? Não mexa muito aqui, tá? Não faça que nem o de Lamar tá mexendo agora Ó, olha, eu vou mostrar como é que tem que fazer Você vai girando pra um lado, ó Girou pra um lado, ó Acertou o ponto morto E você vai ver aqui Vai chegar aqui, ó Vai olhar pra dentro Vai olhar pra dentro lá dentro, ó Vai aparecer certinho, ó lá, ó Deixa eu ver se eu consigo focar lá dentro Ó lá, ó Lá tá perto, ó Aqui assim E ela vem até aqui assim, ó Você coloca aqui E bate o pino, ó Encostou o pino, empurrou um pouquinho pra cá Agora já não tem mais problema De, ó Ela vai aqui fazer, ó Ó Primeira Segunda Deixa eu ver Terceira Quarta Aqui a ré Ó, ré Quinta Ré Se deu ré aqui É quarta aqui Segunda aqui, né? Quarta aqui Segunda aqui Aí bota o limitador, né? Ó, porque eu tô passando do limitador, ó Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Não poderia tá fazendo isso Eu tô fazendo pra demonstrar pra vocês, né? Então aqui Nós vamos botar os dois limitadores, já Botemos um limitador aqui Nós vamos botar o outro limitador Dá uma pressãozinha nele Desentorce, se precisar Ó Esse aqui vai pegar Esse aqui faz Esse aqui encosta na Ó, pra lá Pra lá Não precisa me trocar mais Só pra cá Não pode puxar muito Bota a esfera Bota a molinha E bota A capinha, né? Ó Agora já tem pressão as marchas, ó Já tem a pressão das marchas, ó Ó Ó Bota em ponto morto Coloca até agora Vamos começar a montar Vamos começar a montar Eu vou escolher uma melhor ré aqui Que eu tenho Aqui tem uma ré bem boa aqui Mas o que você é tão boa, né? Vou botar essa ré aqui Vamos botar essa ré Depois da ré Tem que botar a ré e a roela O anel, né? Ficou uma folguinha aqui, ó Seguida em tentar E já é por causa de algum desgastezinha Vamos botar depois o mar Aqui tá aqui montadinho certinho Aqui não tem O anel de encosto tá lá Tá aqui o anel de encosto Deu tudo certinho Ó o ponto morto, ó Muito importante, ó Tem ponto morto, né? Ó, segurou aqui o grupo, ó Girou o ex-primário, ó Segurou o secundário, ó Livrezinho, ó Isso é interessante, tá? Ó, tá Um pouquinho de gasto aqui Eu vou montar pra mostrar pra você Depois eu vou ver o que eu faço Mas aí não tá Isso aí mesmo Aqui vamos ver Aqui tá bem arranhado Você percebeu? Bem arranhado Então aqui que vem aquela pecinha Que eu tava falando, ó Aqui tá mais sincronizado Tem que botar essa pecinha, ó Então tem que segurar ela com uma graxinha Ah, um abraço ali pro Manoel Lima De Arapiraca Alagoas, né? Bota uma graxinha aqui Bota Segurar ela aqui Ó Segurar ela aqui Na função aqui de Do cachorrinho Pega o garfo da quinta e ré Encosta aqui Aqui eu posso colocar isso aqui ainda Vou colocando Mas já tinha botado Fiz um erro aqui Que eu já tinha botado O inibidor pra frente Aqui Esse aqui vai depois da luva Tá? Então Eu tenho que segurar meio com os dedos Assim, granagem Tá? Tem uns Ó Vou segurando E vou segurando com os dedos Pra ele não sair de posição Lá embaixo, ó Ele não pode Sair de posição Por isso tem que botar aquela graxinha Se não ele sai lá Ele sai a cavalo Fica na posição Já Tá na posição Deu certo Vou botar uma pressãozinha Nos anel Dá umas pressãozinhas Nesses anel de pressão aqui Nesses anel Nos Dá uma pressão nele Pra ele ficar bem firmezinho Bota um travantezinho aqui Um travantezinho Nesse parafuso aqui Bota um travantezinho Nesse parafuso Eu não boto Não boto aqui Nada de Meu funcionário pegou De novo O alicate de pressão daqui Eu não boto nada de Pegar o O alicate de pressão Horrível Tem uma certa idade Aqui Vou botar aqui Aí Agora Colocamos o O Só pra me ver se tá Essa coisa aqui Dá uma direita De ser o mesmo passe Vamos botar A quinta marcha Aqui Quinta marcha Essa aqui Bota o sincronizado Essa é a parte 2 Da montagem Tem a parte 1 Bota o sincronizado Bota Bota aqui Vamos ver aqui agora Na esferinha O Engrenagem do velocímetro E esse aqui sim Tem que dar uma pressãozinha boa Vamos botar A pressão Não abrir muito ele Não colocar Não abrir muito ele Não colocar Viu que aquele outro tinha folga Agora aqui Ficou bem Não ficou sem folga nenhuma Uma banho bem boa Agora Pra finalizar Tem esse anel aqui Os dois Os dois estão já Estragadinho a trava Aqui tem uma trava Geralmente ela fica Batidinha Vou dar uma batidinha Nela Que eu só consigo Refazer A posição dela Aqui Mais ou menos Ela fica levantadinha Assim Onde que ela trava Ela vai travar Aqui dentro Aqui dentro Nessa parte de baixo Ali Aqui onde está O polegar Ela vai travar Ela vai travar Ali Então a gente Quando bota aqui Bota uma graxinha E deixa ela bem reta Na reta Aqui no Na batatinha do óleo Nesse cantinho aqui Eu deixo ela bem retinha Bota uma graxinha Bota uma graxinha aqui Pra firmar ela E bota ela aqui assim Bem reto Na linha Do tampão Do óleo Agora Vou botar uma colinha Aqui Pra nós terminar De montar Essa caixa aqui Eu escolhi A melhor rabeta Aqui Com a mochinha Perfeita Né Agora nós vamos Botar aqui Agora Não vamos esquecer Não vamos esquecer Do Tiramos o anelzinho O limitador Do Que trabalha na raveta Né Não vamos esquecer Dele Né Ó O anelzinho Não pode Tem que ser bem firmezinho Né Essa aqui Se fosse Uma S10 Teria que Então tá bem retinha Aqui Encostou aqui Então de novo Olhando Na posição Normal Tem os dois Guias Tem os dois Guias Assim como é Na frente É o de baixo Da esquerda E o de cima Da direita Eu vou ter que achar Outro aqui Porque esse aqui Já não tinha As duas caixas Não tinha Mas é o de baixo Da esquerda E o de cima Da direita Nós vamos Aqui Vou colocar Por enquanto Aqui É essencial Botei Esse guia Aqui Porque ele Ele acerta Bem a posição Da Da Vamos dar uma olhadinha Agora aqui Como é que ficou Primeiramente Ó Ó E aí E aí